E aí pessoal, é mais um vídeo aqui do canal. E galera, começou o novo evento, o evento que eu mais estava esperando, que é o evento polar. Basicamente esse evento vai ter os dragões polares, eu já fiz dois vídeos sobre eles, um falando sobre o evento em si e o outro falando sobre as recompensas. As recompensas que já apareceram para vocês, então a coleção já está rolando aí e cara, esse evento está incrível, incrível, incrível. Principalmente para você que precisa de essência de droga, então se você precisa muito desse negocinho que impede você de ficar fazendo trocas aos montes, foca nesse evento, que esse evento vai ser tudo para você. Então galera, segue no vídeo que eu vou explicar o melhor caminho, o mapa, tudo direitinho para vocês. E se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva, você está aqui no vídeo todo dia, todo dia está aqui dando um rolê, passando as dicas, vendo review, vendo batalha. Então se inscreve, para sempre que a parte do vídeo está chegando a notificação para você e você vai assistir grande parte deles. Opa, opa galerinha, o que interrompeu o vídeo de vocês, que vocês devem ter notado que a minha quantidade de gemas mudou muito, 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 do último vídeo para cá. Se deve a nossa nova parceria do canal com a Vashop, revendedora de gemas por um preço muito abaixo do de mercado. E é 100% garantido, eu testei na minha própria conta, eu não queria trazer algo que eu não confiasse para vocês, então testado e aprovado na minha própria conta. E os precinhos são incríveis, aquele descontinho maroto que todo brasileiro gosta. Se você quer fazer aquela compra estrondosa no Dragon City, eu realmente aconselho você a comprar com a Vashop, 100% garantido, testado e aprovado na minha própria conta. Então eu realmente indico o serviço dele para vocês. Então galera, pode continuar no vídeo e valeu! Então bora lá, vamos para esse mapa e essa dica, mas primeiro vamos falar sobre as informações de evento. Ele começa hoje, dia 19, vai até o dia 22 de julho, então você vai ter 3 dias de evento, coletando 600 moedas a cada 8 horas. Na TV dos Dragões você vai conseguir 1170, entre aspas, que você pode ter sorte de pegar 1000 naquele baú de roleta, então pode ser mais. E também na missão do Coliseu você vai pegar 600 moedas, totalizando ao todo 7.170 pontos. Mas você vai pegar 7.170 pontinhos dessa ilha, então eu acho que é uma quantidade boa e você vai conseguir fazer muita coisa mesmo nessa ilha. Então galera, continuando, nós temos os caminhos na torre e as 3 opções que você vai ter. Cara, caminho na torre, 3 opções, presta bem atenção para saber o que você vai querer. Mas antes de falar sobre as suas opções, temos que falar sobre os horários que você vai coletar. Aqui no Brasil você vai coletar 7 da manhã, 3 da tarde e 11 da noite. Então marca isso daí, grava bem, esses são os horários que você vai ter para coletar e vai ter que pegar os pontinhos entre eles. De 7 da manhã às 3 da tarde ou às 2h59 você vai ter para coletar a primeira coleta, 600 pontos. De 3 da tarde até 11 da noite você vai ter para coletar a segunda coleta. E de 11 da noite até 7 da manhã a terceira coleta. Então grava bem isso. Se você dormir cedo, pega no outro dia, antes das 7 horas e tá tranquilo. Então agora vamos para o evento. Galera, no evento em si, os 3 caminhos que você vai poder pegar são caminhos distintos, mas que quase levam a mesma coisa. Então o primeiro caminho que eu vou falar para vocês é o caminho mais alto, onde você vai pegar a feiticeira polar. Você vai chegar até o topo da torre, que é o caminho que esse mapa está te dizendo para você fazer, as dicas, para você pegar a feiticeira polar, o dragão do próprio evento. Caso você queira, você segue tudo até o final, seguindo as linhas azuis e é tranquilo. Se eu não me engano, você vai conseguir com todos os pontos que o evento vai te dar, tranquilo pegar ela. E isso, se você quiser o dragão novo, se você quiser ele, você faz isso, mas aqui no canal eu estou sempre falando para vocês, foca na coleção. Você pode se arrepender um pouco nas outras coleções, pegar os prêmios que você não queria e tal coisa. Vou deixar aqui no card linkado o vídeo que eu falo da coleção, então lá vai te dizer qual é a melhor coisa da coleção e te explicar. Mesmo ela aparecendo para você, você pode não estar entendendo, então vai ser bem benéfico para a galera. E vou pegar aqui uma essência de troca, ótimo, peguei 10 de cada, cheguei na volta de 13, nossa senhora. Ô corridinha chata, nossa, não consegui ir muito longe galera, então só me perdoem e vai ser isso daí mesmo. Vou ficar na 13 e eu já ganhei. E continuando, temos a segunda opção que são os baús de evento, são os baús de coleção. Esses potinhos aí de gelo você vai conseguir pegar eles, o qual eu aconselho muito, na real é a melhor coisa desse evento, na minha opinião, é pegar eles então, aproveite, aproveite de verdade e pegue o máximo que você puder. E a terceira opção que vai ser abrangendo, a segunda, você vai pegar os pontinhos de gelo e também vai pegar os baús de chave. E se você não sabe, baús de chave são bem difíceis e nesse evento cada baú dá 5 chaves. Ao todo você vai conseguir 20 chaves mais ou menos. 5 chaves? Eu não me lembro se dá 5 chaves ou não, cara. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, será que dá 5 mesmo? Mas é um número desse tipo, não é menos que 5. Então, então, então pode ser muito, mas muito benéfico mesmo para a galera que está fazendo resgate para botar dragãozinho 5 estrelas. E se você estiver fazendo resgate para botar dragão 5 estrelas, cara, você sabe do que eu estou falando. Então, tendo falado para vocês todos esses 3 caminhos, agora vamos dissertar um pouco sobre eles. Na primeira parte do evento você vai coletar 1 baú de vento e 1 baú de chave. Se você pegar somente o baú de vento, você consegue chegar na 5ª parte do evento. A 5ª sessão, porque você vai pegar a catapulta e vai para a próxima sessão. Você vai conseguir chegar na 5ª e talvez pegue o baú da 5ª, dependendo da sua sorte. Então, ao todo são 5 baús de coleção nesse evento, caso você pegue somente o baú de gelo. Mas, se você resolver pegar o baú de chaves, a situação já muda um pouco. Talvez você chegue no 3º ou no 4ª parte, pegar o 4º baú. Eu já não garanto que você pegue o 4º baú, porque vai depender bastante e as coisas não vão ser fáceis. Eu já aviso para vocês, não vai ser fácil pegar isso daí, caso você queira pegar os dois. Então, já mantenha isso em mente, ou eu pego um, ou eu pego o outro, para ele pegar bastante. Se eu for somente nas chaves. Galera, eu vou somente nas chaves, então vai ser até mais fácil para você. Você não vai ficar tão preso e não vai gastar tantos pontos. Ignorar o baú de evento vai ser mais fácil. Mas eu não aconselho de forma alguma você ignorar o baú de evento. Porque você já foi lá, já viu o vídeo que eu falei sobre a coleção. A coleção já está aparecendo para você. E você sabe o quanto essa coleção está maneira, cara. Tipo, maneira de verdade. Realmente, de verdade. Tipo, nessa coleção eles se redimiram bonito, bonito de verdade, cara. E até que enfim fizeram algo agradável. Qual eu posso dizer? Agradável a palavra certa? Eu já não sei. Eu já não sei se é agradável a palavra certa. Mas ficou bom. Ficou bom e eles conseguiram fazer algo maneiro. Pelo menos, se o drop vim legal. Eu ainda não sei quantos pontinhos vão ser dados nesse baú. Qual é o máximo que você vai conseguir tirar nessa tigela de gelo. Tomara que não seja 1, 2 e 3. Porque quando é 1, 2 e 3, eu já começo a ficar triste. Por algum motivo, a tristeza corrompe meu coração. Ok, então. Vamos continuar na batalha. E galera, eu desejo muita sorte para todo mundo que for jogar esse evento. Que o drop seja incrível. Que a gente consiga as melhores recompensas. Mais fácil possível. Porque a gente está jogando para se divertir. Então, nada de tão difícil assim. Se ficar difícil demais, estraga. Ok, aqui eu vou fazer aquele malabarismo. Levei, tranquilo. Isso, não matou. E agora é suave. Agora é tranquilo. Consegui matar com o meu Atlântida. E é, cara. Se o drop estiver maneiro, tudo tranquilo. Eu acho que vai ficar bom. Eu acho que vai ficar bom. E galera, eu postei um vídeo mais cedo. Sobre as missões do Coliseu. Então, dá aquela olhada lá. Se você tem dúvida de quantas gemas você gasta e afins. Porque muita gente tem dúvida e não consegue fazer a batalha do Coliseu. Para botar estrela no dragão heróico. Por conta disso. Às vezes pode ser difícil. Tem a galera que, tipo. Realmente precisa de uma ajudinha. Então, eu fiz esse vídeo mais para ajudar vocês mesmo. E é isso daí. Vamos terminar essa batalha aqui com o Cronos. A batalha mais difícil que eu já tive. E, bora lá. Oxi. Oponentada firme e difícil, né? Tranquilo demais. Tranquilo demais. É isso daí, Dr. Paradoxo. Muito obrigado. E agora, galera. Eu acho que eu vou testar. Eu acho que eu vou me testar. Eu acho que eu vou me testar. Ok. Seja que Deus quiser. O vídeo já está acabando mesmo. Então, se eu passar vergonha, ninguém vai saber. Ninguém chega até o final do vídeo. Se eu perder, digita aí embaixo. Hashtag derrota. E se eu ganhar, hashtag win. Bota aí que... Cara. Vamos lá. Vamos lá. Trio bem forte. Tudo dragão da aliança, né? Que curioso, cara. Que curioso. Ok. Agora trocamos aqui. Trocamos aqui para a Atlântida de novo. Aquele crítico maneiro. E bora, bora, bora. Ó. Tranquilo. Tranquilíssimo. Aqui já está começando a ficar em risco, hein? Mata não. E já era. Oxi. Tá maluco. A Atlântida é sola. Sola, sola. É isso daí, galera. A gente vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui no vídeo. E vai dizer que você não quer se inscrever no canal. Vai dizer que você não gostou do vídeo. Então, eu fui.